Outro instrumento muito legal que a gente tem à venda aqui no ateliê é esse excelente clarinete Selmer americano de madeira. Está muito bem conservado, não tem nenhuma trinca. Vocês vão ver nas fotos, tem o estojo original. O instrumento está todo revisadinho, chaves em alpaca maciça, encastanhamento em todos os encaixes, como também com alpaca para evitar trincas. Um instrumento de nível profissional com excelente custo-benefício, pessoal. Boquilha simples com uma paletinha Rua Lepic 2000 da Van Doren. Vamos tocar para vocês ouvirem o som desse excelente instrumento. E aí, pessoal, o instrumento de excelente qualidade, completinho, revisadinho, aqui na Ateliê do Sopro. Vem para cá. Grande abraço.